Se você quer jogar, seu jogo vai perder Pois eu provoco a dor em que me dá amor Se tentar me prender, vai se arrepender Salve a sua alma enquanto tem tempo Salve-me dos demônios que há em mim Salve-me dos amores que eu perdi Salve-me dos demônios que eu criei Salve-me, salve-me, salve-me Salve-me dos demônios que eu perdi Salve-me dos demônios que eu perdi Se você quer jogar, é preciso ter fé Pois o meu mal te devora se você não crer Se você aceitar, vai ter que aguentar Enquanto tem tempo, salve a sua alma Salve-me dos demônios que há em mim Salve-me dos amores que eu perdi Salve-me dos demônios que eu criei Salve-me dos demônios que eu perdi 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 Salve-me, salve-me Salve-me, salve-me Salve-me, salve-me Salve-me, salve-me Salve-me, salve-me Salve-me, salve-me Salve-me Salve-me, salve-me Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo! Tchau.